Maravilha, estamos aqui no evento da Maria Eduarda, nessa noite de sexta-feira, na feira coberta de Pontal do Anaguai, dia 18. Olha aí galera, que maravilha. Lembre-se desse leilão, o leilão beneficente para o José Ara, pequeno Maria Eduarda. Vem ajudar o leilão beneficente. Jorge e Alessandro, oferecendo a palavra de fundo. A gente só tem que agradecer. 20 reais, Antônio Nunes. 20 reais, Antônio Nunes. 20 reais, Antônio Nunes. 30, 15, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 50.